1, 2, 3, 4 No episódio de hoje Como a gente cresce? Sabia que dormir ajuda a gente a crescer? Isso acontece pois nosso crescimento é causado por um hormônio que é produzido e liberado enquanto a gente dorme. Esse hormônio é produzido pela glândula hipófise. Que fica na parte central do cérebro. Ele viaja pelo sangue e vai até o fígado. Lá, ele estimula a produção de outro hormônio. Que dá o comando para multiplicar as células das nossas cartilagens, ossos e músculos. Depois que a gente já está grande, esses hormônios continuam sendo produzidos. Só que em menor quantidade. Servindo apenas para a manutenção dos nossos tecidos e órgãos. Muito interessante, não? Nos vemos na próxima! Tchau! 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 Tchau!